Abertura Vamos lá, Monoshakes. Vamos terminar logo com isso. Ah, então, o professor falou alguma coisa sobre o treino? Ele tá com o telefone dele desligado. Isso não é nada bom, né? Da última vez que ele ficou bravo assim, fez a gente ir andando até o jogo. Pelo deserto da Arábia. Hum, comida porcaria. Você conhece as regras, Grande Boa? Foi mal. Eu como quando eu fico nervoso. Superstrikas. Seu desempenho contra o Invisible United foi preguiçoso, desligado, incompetente, terrível. Eu poderia continuar, mas vocês têm um longo dia pela frente. Podem ir e começar o treino num andar de baixo. Professor. Olá, instrutor. Nossa surpresa, isto é, nossa grande surpresa está quase pronta. Ótimo. Tem certeza de que isso é mesmo necessário? Ah, sim. Quando terminarmos, eles não ousarão perder outra vez. Superstrikas. Treino alucinante. Superstrikas. Versão Brasileira DPN Santos. Vocês já foram até o andar de baixo? Nunca. Eu nem sabia que tinha um andar de baixo. Só quero ver o que o professor preparou pra gente lá embaixo. Eu não quero ver, não. É uma ótima ideia, Tony. Eu sempre achei que podia ser um chefe. Por que eu abriria um food truck no meio do nada, John J. Johnson Jr.? Ué, você não é pra vender comida? Por que a gente está aqui? Por que os Superstrikas foram derrotados? E quando aqueles bobarões perdem, eles sempre voltam mais fortes. E adivinhe contra quem é a próxima partida? A gente. Mas eu ainda não entendi o que o food truck tem a ver com tudo isso. Ele é muito mais do que um food truck. Escutem aqui. Hoje o dia vai ser bem difícil, mas se a gente se esforçar, pensar rápido e ficar junto, vai superar tudo. É. É isso aí. A gente está pronto. Mano, Shakes. Eu sei que o seu jogo estava... Um pesadelo? Nenhum de nós jogou bem. E não há nada que se possa fazer sobre isso. O que podemos fazer é nos preparar para o próximo jogo. Tá. Entendido, Capitão. Te dou um gole do meu refrigerante, se quiser. Não? Não? Ah! 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 Aaaaah! Ah! Oh! Ah! O United foi constrangedor, mas não haverá hábito final para salvá-los dessa vez. Vocês não sairão daqui sem uma taxa de acerto de 90% nos passos. Espera, professor, como essa coisa... Consegui, cara! Parabéns, capitão! Beleza, pessoal. Acertem as cores e conseguimos os pontos. Shakes, fica ali! Jocanhota, pra minha direita! Klaus! Ei! Cadê o Klaus? É isso aí! Com um desses trajes eu vou estar pronto para o que quer que o professor tenha preparado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. O que é isso? Essas invenções são tão antigas. O professor deveria chamar esse lugar de museu de treinamento secreto. e... bum! É isso aí, gente! É! A gente arrasou! Instrutor, o que aconteceu? Alguém raqueou o centro de treinamento. Estão tentando tomar conta de tudo. Instrutor! Boa tentativa, professor. Mas agora eu estou no controle. Oi, eu quero um cheeseburger, batata frita e um refri. Mas pelo amor de Deus, de onde você veio? E aí, você vai me servir ou não? Deixe-me ver. Raiz quadrada vai o três? Não! Tony, o cliente sempre tem razão. Peraí, se vocês não estão vendendo comida, o que vocês estão fazendo aqui? Tá legal! Yes! Tá saindo um super hambúrguer especial. Vamos lá, Mano Shakes. Todos com as duas mãos na massa. Que tal uma só mão na massa, capitão? Ah, o professor considera isso um treino difícil? Onde estão os espinhos? Os lasers? Os tubarões robôs? Oh, é por isso que eu estou aqui. Bom, lá vai. Ah! 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 Por que esse lugar é tão protegido, instrutor? Bom, você queria que fosse um centro de treinamento secreto. Eu consegui recuperar um pouco do controle. Mas quem quer que tenha hackeado ainda tem acesso a tudo. Tudo? Então, o que fazemos? Bom, o centro só pode ser hackeado por alguém que tenha uma ligação direta com a sala de controle. O quê? Cheque todas as entradas USB, conectores, a placa-mãe e as conexões de reggae. Entendido. Mas eu tenho uma dúvida. Diga. O que essas palavras significam? Essa não. Não. Será que já acabou? Infelizmente, não. Isso é sério? Professor. Vamos lá, pessoal. A gente sabe o que tem que fazer. Bota pra quebrar, Chase. Estamos quase lá, pessoal. Qual é que a gente conseguia? Fácil demais. Ah, Klaus. Posso ajudar a colocá-lo num treino um pouco mais forte? Ah! Ah! Vamos lá! Ah! 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 Vai, máquina chata! Acesso permitido. Ah! 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 Vamos lá! Traje de lado! O que está fazendo? Ah! 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 Do con! Isso vai ser divertido. Pessoal, desculpa. Eu quase estraguei tudo pra todo mundo de novo. Você tá meio pra baixo, né cara? A gente entende. O United marcou quatro gols na gente. Não! Eu tenho certeza que foram quatro cara. Ele não quer aceitar. Cada um tem o jeito de lidar a da derrota. E com certeza. Onde é que você conseguiu isso? Escondido da minha cuaca? O que é que você projeta? Mano, Klaus? Adversário, acionar. Espere, você arrumou isso para o professor? Não, vocês não estão entendendo. Eu coloquei o traje para nos ajudar nesse treino. Iniciar jogo com agressividade. Não é o que parece. Não, eu te perdiço. Tony. O que foi agora? A notícia se espalhou. O pessoal está gostando da nossa comida. Tá, atende essas pessoas. Na verdade, eu preciso de um pouco de ajuda na fritadeira. Esse é o espírito. Rápido, por aqui! Me desculpe! É o matador! Estou tentando! Rápido! Vamos! A gente! Ae, conseguimos! Que maravilha! E isto aqui? Isto é uma coisa importante? É um carregador de celular. Eu estava procurando por isto. Por acaso, deveria ter uma aranha robô aqui atrás? Com certeza não. Não sei que insistiu em usar quitânio reforçado, professor. Foi mesmo? Eu acho que é para lá que devemos ir, pessoal. Tá, mas como é que nós vamos conseguir chegar ali? Mas não... Deixa eu adivinhar, professor. A nossa forma física contra o United não estava das melhores? Alô? Professor! Aquele maluco mandou um traje doido atrás da gente. Acho que ele não está afim de bater papo, morô? Vamos lá, pessoal. Só tem um jeito de sair daqui. Uma esteira gigante? Hora de dificultar um pouco as coisas. Fala sério! Para essa coisa! Você quer parar? Mas é claro. Nossa! Oh, não, Superstrikers! Parece que os seus problemas estão aumentando. Pedido 43? Pedido 43! Ah, tô indo! Tá. Não se apressem, pessoal. Vamos fazer uma pausa e tentar de... Corre, gente! Eu vou levar o seu daqui, Deus! De novo não! De novo não! Eu sinto muito! Vamos lá, gente! Vamos lá! Rápido! Desculpa, capitão! Vocês vão sem mim! Eu já disse, Jake. Só tem um jeito de sair daqui. E é todo mundo junto. Mano, Klaus? E aí, você tá firme, bicho? Ele não tá mais do nosso lado. Toma essa, seu homem de lata maluco! Vamos lá, Tony. Pedido 43! Tô indo o mais rápido que posso! Ah, acho que isso não tá funcionando. Eu vou ter que mandar você embora. Por favor, não faça isso. Eu preciso desse trabalho. Espera um pouco. Eu não preciso desse trabalho. Isso nem é um restaurante de verdade. Tony, não! Eu cuspi em todos os hambúrgueres e as fritas são feitas com jornal usado. Não, 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 não! Ele tá mentindo! As nossas fritas são feitas de... de... batata... Chega de perder tempo. Não, 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 não. Ah, finalmente uma coisa que merece a minha atenção. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Parabéns, gente! É, mas eu achei que o professor pegou pesado, morô? Eu não estou no controle! O centro de treinamento secreto foi hackeado! Blar, blar, blar! O quê? Ah, cuidado! Atrás de vocês! Ah! Ah! Mas o que é isso? Deixa comer! Ah! Ah! Por que construiu uma coisa dessas, professor? Para testar seus nervos sob pressão. E eu também estava muito bravo. Vamos lá, traje de lata. Você também faz parte do time. Para com isso, agora... Carlos! Ah! Eu sabia que você podia me ouvir. Não, é que... Instrutor, esse traje ficou doido. Não é só esse traje que ficou louco. Alguém está controlando todo o centro de treinamento. Oh, não! Seus colegas precisam de você. Eu estou tentando, mas esse traje... Tem um botão de controle manual dentro do colarinho. Acertem o alvo! É assim que a gente vai vencer essa coisa. Oh, não! Acredito! Acredito! Sério? Tem um tempo! Isso! Ei! Isso não é justo! Tchau! Tchau! Ah! Tchau! Ah! Ah! Capitão! Não tem como sair daqui. Mano Shakes, precisamos vencer aquela coisa. Grande entretenimento. E a comida também não é nada mal. Não! Socorro! Que beleza. Como se só um robô-assassino não fosse suficiente. Não se preocupem. Eu voltei ao controle e estou pronto para... Estamos salvos. Pare de jogar bola nos meus amigos, robô! Agora, Mano Shakes, é nossa melhor chance! Caramba! Que loucura! Rápido, pessoal! Chutem! Não! Shakes! 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 É hora de deixar o jogo contra o United no passado! Vai com tudo, Shakes! Vai com tudo! Tudo o que tem que fazer é... chutar! Hum? 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 É! É isso aí, Klaus! Klaus, está tudo bem? Klaus! Você está legal, Klaus? Não, por favor, não! Não! Esse traje é demais! Aê! Por quê? Fala sério! Então, vocês nunca mais vão perder uma partida. Fala sério, professor! Por favor! Vamos logo, John! Se os Superstrikers descobrirem... Oh, os Superstrikers! Que bom encontrá-los aqui! Que mundo pequeno, não é? Uh, clientes! Onze hambúrgueres, por favor! E vocês, amigos, vão querer o quê? Olha só a hora! Estamos fechados! Estamos trabalhando há muito... Mas... É como costumam dizer... O cliente tem sempre razão!